Eu e a Riqueza, Autohipnose, Meditações Guiadas Reprograme sua mente subconsciente com as 5 meditações de autohipnose, eu e a riqueza, áudios que eu fiz especialmente para mim e resolvi compartilhar com vocês. Durante 21 dias no mínimo, ouvimos essas meditações guiadas, que foram elaboradas para nossa mente subconsciente. Ouvimos de preferência à noite, com fones de ouvido, onde deixamos as meditações serem gravadas em nossa mente, pois mesmo dormindo, nossa mente subconsciente continua ativa, gravando o que lhe está sendo oferecido, pois a mente consciente saiu de cena. O subconsciente entende perfeitamente todo o plano realizado, e isso é o que importa, reprogramar nossa mente subconsciente para a aceitação do melhor, das riquezas que cada um de nós temos por direito divino. Por mais que muitos possam realizar afirmações, existem lixos emocionais que devem ser reprogramados. Nessas meditações de autohipnose, eu dou os comandos e a mente subconsciente simplesmente aceita. Saiba mais sobre as meditações de autohipnose, eu e a riqueza, no link que está na descrição desse vídeo. Livro Caminhos de Manifestação Deixando o seu bem-estar lá, quando você chegar lá Richard Dodds Capítulo 3 O primeiro passo para a manifestação Como é possível que existam opções infinitas quando pensam? Todos os sinais apontam para um beco sem saída. É aqui que nossa perspectiva física limitada nos atrapalha. Quando tentamos analisar uma situação do nosso ponto de vista atual, tudo o que conseguimos acessar são soluções passadas para problemas semelhantes ou possíveis soluções obtidas de várias fontes. Mas quantas soluções alguém pode encontrar humanamente em qualquer situação? Provavelmente de 50 a 100, se alguém pensar bastante e for criativo. Esta figura ainda empalidece em comparação com os caminhos infinitos pelos quais o universo pode fazer algo acontecer para nós. É por isso que descobrir o caminho para algo nunca foi nosso trabalho, a menos que nos sintamos inspirados a fazê-lo. Quando tentamos fazer algo para o qual não estamos bem preparados, acabamos com resultados abaixo do desejável e muitos sentimentos negativos. Olhando para trás em minha própria vida, observei que muitas vezes estou errado sobre como as coisas vão acabar. Posso esperar que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, mas a realidade sempre se desenrola de uma forma que me surpreende. Encontro-me alcançando meus objetivos desejados com maior facilidade e fluidez sempre que concedo controle ao universo e paro de insistir em um determinado caminho. Milagres acontecem quando eu abraço de bom grado todos os caminhos que me são mostrados. O maior valor em qualquer situação é a sua capacidade de ignorar todas as evidências físicas e se concentrar apenas nos resultados que deseja. Essa habilidade é mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Quanto mais cedo você for capaz de fazer isso em qualquer situação, mais rápido suas manifestações acontecerão para você. Claro, o inverso também é verdadeiro. Tenho visto manifestações adiadas e retidas por anos, simplesmente porque os indivíduos não conseguiam abrir mão de sua necessidade fervorosa de falar repetidamente sobre, e se concentrar em, seus problemas. Você pode pensar que repassar um determinado problema repetidamente em sua mente lhe dá uma chance melhor de encontrar logicamente uma boa solução, mas essa suposição é o que mantém as pessoas presas em primeiro lugar. Como expliquei acima, não importa o que você está tentando manifestar em sua vida. Você pode estar tentando manifestar um corpo saudável, uma cura, mais dinheiro ou um objeto físico específico. Esses princípios funcionam tão bem para manifestações tangíveis ou intangíveis. Sempre que você colocar seu foco na falta do que você está pedindo, seus sentimentos negativos de medo e desânimo permitem que você saiba que está se concentrando nos aspectos errados da situação. É por isso que Abraham Ricks enfatiza o uso da escala emocional para nos informar se estamos focados corretamente em cada momento. Nossas emoções negativas nos permitem saber que não estamos apenas focados em um resultado indesejado, mas também estamos no processo de criar esse resultado indesejado em virtude de nossos pensamentos e sentimentos. Muitas vezes pode ser difícil identificar e focar em um resultado desejado em meio a uma situação problemática. O cenário mais comum em que isso ocorre é durante uma doença física, na qual os sintomas físicos agudos lembram constantemente o indivíduo sobre sua atual realidade indesejada. Por exemplo, um indivíduo pode sentir dor constante ou pode sofrer de uma amplitude de movimento restrita. Ou pode haver outros sintomas que constantemente os lembram da doença. É nessas condições que o foco em uma realidade alternativa e mais desejada se tornará particularmente difícil. Mas isso é ainda mais importante que se encontre uma maneira de fazê-lo nessas circunstâncias. Caso contrário, será difícil que a cura ocorra. Eu experimentei isso em primeira mão durante minhas duas semanas de dor no joelho. O medo de agravar a dor estava muito ativo dentro de mim, tanto que tomei cuidado para não sentar ou agachar de uma maneira particular que agravasse a dor. Este é um exemplo clássico de como os sintomas físicos podem impedir o processo de cicatrização. Ao ser lembrado da minha dor durante a maior parte das minhas horas de vigília, eu estava focado em uma realidade indesejada na maior parte do tempo e, portanto, sem saber, perpetuei mais dessa realidade indesejada. É uma situação semelhante para indivíduos que se encontram em constante desconforto. Como o desconforto os acompanha o tempo todo, eles acham difícil se concentrar em outra coisa que não seja a dor. Um bom remédio nessas situações é encontrar maneiras de se distrair da dor, por por exemplo, por estar engajado em uma atividade que a pessoa gosta muito. Assistir a vídeos engraçados pode ser uma ótima distração do desconforto físico. Em outras palavras, qualquer atividade que amenize nosso foco na realidade indesejada será de grande valia. De acordo com essas leis universais, as pessoas geralmente percebem que sua situação física melhora quando reduzem o foco nos aspectos indesejados de sua realidade. O que acabei de mencionar acima é um exemplo em um extremo da escala, no qual uma pessoa é continuamente bombardeada com lembretes de sua realidade indesejada e não tem escolha a não ser enfrentá-la. Felizmente, a maioria de nós não está na mesma situação. Não somos obrigados a confrontar uma realidade física indesejada com sinais demasiado grandes e difíceis de ignorar. A boa notícia é que você realmente tem uma margem de manobra considerável na maioria das situações da vida. Na verdade, você tem total liberdade para decidir no que deseja focar a cada momento. Vamos supor que você esteja tentando manifestar um relacionamento satisfatório. Claro, a ausência de um amante pode ser particularmente notável se você continuar se concentrando no fato de que está sozinho e de que não há ninguém para acompanhá-lo em várias atividades. No entanto, você pode facilmente optar por exercitar a sua capacidade de concentração de outras maneiras. Por exemplo, você pode deliberadamente procurar e mergulhar em atividades solitárias que não exijam um parceiro. Ao fazer isso, você suaviza seu foco na realidade indesejada atual, a falta de um parceiro, e muda para um estado mais neutro. Algumas pessoas obtiveram sucesso agindo como se algo já estivesse manifestado. A razão pela qual isso funciona é porque redireciona habilmente nosso foco da atual realidade indesejada para a nossa realidade desejada. Por exemplo, agindo como se seu amante já estivesse em sua vida e arrumando a cama para vocês dois, você começa a colocar sua energia mental na presença, ao invés da ausência de um amante. Essa sutil diferença em onde você se concentra no interior pode fazer uma enorme diferença em seus resultados manifestados no exterior. À medida que você se tornar mais proficiente no uso de suas habilidades de foco criativo, perceberá que a maioria dos problemas na vida é causada por foco disperso e energia de pensamento mal colocada. As pessoas geralmente desperdiçam sua energia de pensamento se preocupando com resultados indesejados e depois se perguntam por que coisas ruins continuam acontecendo com elas repetidamente. Não há acidentes neste universo. Sempre que você repassa algo interiormente com grandes sentimentos e emoções, isso deve acontecer. Um bom exemplo disso aconteceu durante meus primeiros dias, quando eu estava tentando manifestar mais dinheiro para mim. Em vez de focar apenas no resultado desejado de me tornar financeiramente rico, optei por me preocupar constantemente com o pouco dinheiro que havia no banco. Embora eu não vivesse na pobreza ou em dívidas, meus pensamentos voltavam constantemente para o fato de que eu não tinha dinheiro suficiente em minha conta bancária. Olhando para trás, essas crenças foram inteiramente autocriadas e autoperpetuadas. Embora os credores não estivessem batendo a minha porta e eu tivesse dinheiro suficiente para minhas refeições e despesas de subsistência, ainda conseguia criar para mim a falsa impressão de que não tinha o suficiente. Colocar meu foco mental nessa falsa impressão perpetuou minha realidade indesejada, embora eu não estivesse ciente disso na época. Foi só mais tarde. Ao realizar suas atividades diárias, desenvolva uma consciência elevada de como você se sente por dentro. Sempre que sentir emoções negativas ou desconforto, olhe imediatamente para dentro para identificar o motivo de se sentir assim. Não estou defendendo que você se concentre na fonte de seus sentimentos negativos. Em vez disso, apenas fique atento quando os sentimentos negativos surgirem em você. Esses sentimentos negativos indicam que você está focado em certos aspectos indesejados de sua realidade. Vamos supor que você tenha uma sensação repentina de preocupação enquanto toma banho. Em vez de afastar esse sentimento e reprimi-lo como a maioria das pessoas costuma fazer, examine o sentimento de perto, concentrando-se em seu interior. Com o que você está se sentindo preocupado ou com medo? Você encontrará as respostas chegando até você, se estiver disposto a perguntar. Por exemplo, sua voz interior pode dizer, eu sou me sentindo preocupado por não ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas. Ah! Você acabou de descobrir uma peça muito valiosa do quebra-cabeça. Seus sentimentos de preocupação acabaram de alertá-lo para o fato de que você estava focado em um resultado indesejado, o de não ter dinheiro suficiente para pagar suas contas. Se você tivesse permitido que esse sentimento negativo continuasse, estaria mais perto de manifestar esse resultado indesejado. Portanto, seja grato aos seus sentimentos negativos por iluminar como você está criando mal a cada momento. Em vez de insistir nesse resultado preocupante, pergunte-se imediatamente, o que é que eu quero nesta situação? No começo, e especialmente se alguém é propenso a pensamentos negativos, pode ser difícil identificar rapidamente os resultados desejados. No entanto, isso se torna mais fácil com a prática frequente. Muito em breve, você poderá mudar seu foco e declarar claramente os resultados desejados, mesmo em meio a situações desafiadoras. Aqui estão quatro exemplos de situações indesejadas e seus correspondentes resultados desejados. Observe que diferentes indivíduos podem chegar a diferentes resultados desejados em cada caso. Veja se você percebe uma tendência em cada um desses pares. 1. Situação indesejada. Tenho medo de ficar sem dinheiro. Meu resultado desejado. Paz com minhas finanças. 2. E os médicos não conseguem encontrar a causa disso. Situação indesejada. Não há cura para minha condição. Então, meu resultado desejado. Saúde perfeita. 3. Ela faz minha vida difícil e me faz ficar mal na frente dos patrões. Situação indesejada. Não suporto trabalhar com Maria. Meu resultado desejado. Uma relação e ambiente de trabalho harmonioso. Observe como não há necessidade de mencionar especificamente Maria no resultado desejado. Esse resultado significa que tudo e todos, inclusive Maria, serão bem cuidados. 4. Está sempre quebrando e precisa de reparos caros. Situação indesejada. Não suporto dirigir meu carro velho. Meu resultado desejado. Facilmente comprar um carro novo. Em cada caso, a situação indesejada descreve os aspectos indesejáveis da realidade atual na qual você se permitiu insistir. Você sabe que está focado nesses aspectos indesejados por causa dos sentimentos negativos que sente por dentro. Este é o propósito de nossos sentimentos negativos, pois eles nos informam quando estamos no processo de criar nossos resultados indesejados. Depois de ter sido alertado para o fato de que você está focado negativamente, identifique imediatamente um resultado desejado correspondente e declare esse resultado com o mínimo de palavras possível. Você notou uma tendência em cada um dos quatro pares acima. Há uma tendência de usar tantas palavras quanto possível ao descrever nossos problemas na vida. É por isso que as pessoas geralmente ficam felizes em elaborar e fornecer muitos detalhes sobre seus problemas. No entanto, ao declarar nossos resultados desejados, deve-se fazer exatamente o oposto, ser como curto e conciso possível, representando o resultado desejado com o mínimo de palavras possível. Há uma razão para isto. Estamos cultivando nossa capacidade de identificar resultados desejados em meio a situações desafiadoras da vida. Algumas dessas situações podem ocorrer em momentos caóticos ou altamente estressantes, onde existe a tendência de nos deixarmos levar por nossos próprios pensamentos negativos. Como mencionado, é de grande valor em tais situações parar tudo o que estamos fazendo ou pensando e apenas afirmando nossos resultados mais elevados desejados para essa situação. Descobri que é difícil para mim criar frases e afirmações longas em momentos como este. A solução é fazer exatamente o oposto. Em vez de tentar fazer uma longa afirmação detalhando como o problema deve ser resolvido, afirme o resultado mais elevado com uma sentença ou frase sucinta. Você achará mais fácil criar frases curtas ao usar o processo. Uma única frase é o suficiente para redirecionar seu foco. Tente o seguinte da próxima vez que estiver reclamando ou falando sem parar sobre circunstâncias indesejáveis em sua vida. Pare tudo o que estiver fazendo e comece a procurar o resultado desejado nessa situação. Não importa se você pensa que o resultado é crível e alcançável, ou não. Lembre-se que o universo tem infinitos caminhos para entregar o seu bem a você. Tudo o que você precisa fazer é identificar o que deseja e declará-lo. Em seguida, declare gentilmente o resultado desejado com o mínimo de palavras possível. Observe como seu foco muda automaticamente no momento em que você faz isso. Sempre dá. No momento em que você direciona seu foco mental para outro aspecto da questão, a solução e não o problema, você imediatamente inicia o processo de manifestação do resultado desejado. Mas enquanto você estiver focado em reclamar sobre como a situação é indesejada ou injusta, você continuará atraindo mais do mesmo. Mudar deliberadamente seu foco é o primeiro passo para manifestações conscientes em sua vida.